Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Onde a tenda dos milagres É um grito de coragem Mas é baçã incorporou Incorporou Desvaleu a oração O seu verso traz a paz É Jainha da Mantiga A palavra do Rio Onde a tenda dos milagres É um grito de coragem Mas é baçã incorporou E a lorixá É vó com o rosário Aos homens pretos A nossa luz É dança, arte, movimento A fé na senhora Que leva a nossa luz Um dia Quando a chimpata não mais está lá A de raiar a liberdade O lua clareia o jurelá A sermente da mão está quebrando Pra cura e resistência Uma salvação Com amor de igualdade Segurança O lua clareia o jurelá A Lua clareia o jurelá O lua clareia o jurelá O lua clareia o jurelá É vento que traz trovão A cura dessa nação Mãe Chica Xavier Firma na pele Dos tambores da cubano A força de um povo Que não perde a fé Eu diz O lua clareia o jurelá É vento que traz trovão A cura dessa nação Mãe Chica Xavier Firma na pele Dos tambores da cubano A força de um povo que não perde a fé A benção, antes de Cachaviez É cura em carne e mão Um sopro de agência, reflete em coração Um elo ancestral, negra herança e ritual Filhos do Brasil Em sua voz uma lição de amor Baiana preta de São Salvador Canto da roça, fundamento de oixar Maria, levanta e meia-dito Pra que ela é prevencível O amor inspirado, desvalia a oração O seu peço traz a paz É Jainha da Mandiga, a palavra criou Onde a pena dos milagres é um grito de coragem Mas é maçã, incorporou Incorporou, por desvaler a oração O seu peço traz a paz É Jainha da Mandiga, a palavra criou Onde a pena dos milagres é um grito de coragem Mas é maçã, incorporou E o lorixá, e a lorixá Revoca o rosário Aos homens pretos a nossa luz É dança e arte, é movimento É dança, arte e movimento Até na senhora que leva a nossa luz Um dia, quanta chibata não mais está lá A de ganhar a liberdade O luar clarejo é bar Semente, semente pra afastar quebrando Bravura e resistência e o máximo de coragem É um monte de igualdade, tolerância Olhar e por nós Eu disse, olhá É vento que traz trovão A cura dessa nação Manchica, a chave é Firmar na pele dos tambores da Cubano A força de um povo que não perde a fé É vento que traz trovão A cura dessa nação Manchica, a chave é Firmar na pele dos tambores da Cubano A força de um povo que não perde a fé Oiê, 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 oiê Oiê, oiê, oiê É vento que traz trovão A cura dessa nação Manchica, a chave é Firmar na pele dos tambores da Cubano A força de um povo que não perde a fé Alô, Igor Sorrindo Aí sim, meus pretinhos Valeu, Tentém Júlio